Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, nome do senhor A minha amada, a minha família, o nove de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianino, assim, que anda perto do vinho Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rio, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecendo, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheço, dormindo no chão, meu irmão That's my way, let me go Esse é meu caminho, primeiro eu vou Eu gosto de pensar que a luz mudou Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã o sol não fugir Os sais das nuvens cinzas tudo vai mudar A chuva passará e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar Pra alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar 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 Pelo amor minha Pra proteger, pra inspirar Pra elas